Para que eu possa alinhar depois o áudio e o vídeo. Então vamos lá. Vamos ver como é que está a camerazinha aqui. A caneta não está funcionando. Pode ficar funcionando, beleza. Então assim, pessoal. Vamos lá. De início, o professor vai tentar gravar lá comigo aparecendo. Se eu ver que atrapalhou, eu tiro lá a minha imagem do canto. Então todos têm essa lista de exercício aqui? Sim. Beleza. Então vamos lá para o exercício número 1. Essa lista aí. Trocar de cor aqui. Olha só. Exercício número 1. A primeira coisa que eu sempre oriento você a fazer não é jogar direto na fórmula. Por quê? Porque depois você vai lá e você não consegue entender quem é quem. Então a primeira coisa que você deve fazer é pegar as suas informações. Vou colocar aqui. Informações do enunciado. Então diz assim. Qual é a quantidade de calor necessária? Se pede a quantidade de calor, é porque está pedindo o quê? O quê? O quê? Qual é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura. Quando falou em elevar a temperatura, já pensou em algum tipo de calor aí. Ah, está aí mudando a temperatura. Então é calor sensível. Elevar a temperatura de 100 gramas de água. Então, o M é a massa e nós temos 100 gramas. Ok? Para elevar 100 gramas de água de 20 graus Celsius a 90 graus Celsius. Então eu sei que a temperatura inicial é 20 graus Celsius. E a temperatura final é 90 graus Celsius. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não. Qual fórmula eu vou usar? Queimacete? Queimacete. O que está faltando aí para mim jogar no queimacete? Está faltando calor específico. O Czinho, né? Mas qual é a substância que diz ali? Água. O calor específico da água é sempre, sempre, uma caloria por grama Celsius. Algo zero. Isso. Agora, vamos lá para a fórmula. Queimacete. Então, vamos lá para o que é igual a M vezes C, vezes a variação da temperatura. Quando não for a água ali, é você tipo... Eu sempre dou o calor específico. Quando não é água, o professor sempre informa qual é o calor específico. Agora, quantidade de calor é igual... Massa. Qual é a massa? 100 vezes... Qual é o calor específico? 1 vezes... Vou abrir um parênteses aqui agora. Eu sei que variação é a final menos a inicial. Variação, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, fica assim, ó. 90 menos 20. Vamos fazendo parcialmente aqui. Agora, vamos resolver essa segunda parte. Quantidade de energia é igual a 100 vezes 1, vezes 90 menos 20, 70. Quantidade de energia é igual a 100 vezes 1, 100. 100 vezes 70, você tem 7.000. 7.000 o quê? Calorias. Porque a unidade de medida de energia é calorias. Ok? Alguma dúvida em relação a essa? Existe algum número, alguma informação aí no quadro que você não conseguiu acompanhar, não entendeu de onde veio? Não achei, não. Essa é fácil, né? Essa é fácil. Então, vamos lá. Questão número 2. Questão número 2 diz assim. Ela é um pouquinho mais complicada. Então, novamente, ó. Questão número 2. O calor específico do ferro, então, já deu uma informação para você. Novamente, as nossas informações. O calor específico do ferro é 0,11 calorias por grama grau Celsius. Determine a temperatura final. Olha só. Está pedindo para você determinar a temperatura final. Não se tem a temperatura final. De uma barra de ferro de 100 gramas. O que é os 100 gramas? É a massa. É a massa. 100 gramas. 100 gramas. De 100 gramas. Inicialmente a 0 grau Celsius. Essa informação do 0 grau Celsius, pessoal, é a temperatura inicial. Então, 0 grau Celsius. Considerando que ela recebe 1.100 calorias de calor. Isso aqui é a quantidade de energia. 1.100 calorias. Então, note que o professor apenas retirou as informações aí do nosso enunciado. Agora, qual fórmula eu vou usar, professor? Tem variação de temperatura? Tem, tem variação de temperatura. Os dados só deixam você presumir aí que tem variação de temperatura. Porque ele quer saber a temperatura final que vai chegar a esse objeto. Essa barra de ferro. Se tem mudança de temperatura, a fórmula que você deve usar é? Se tem mudança de temperatura, a fórmula é o que? Macete. Que macete. Tem mudança de temperatura, que macete. Beleza. Então, vamos substituir os dados que nós temos. Nós temos o quê? Temos lá. O quê? É 1.100. Igual. Temos a massa? Sim. É 100 gramas. Temos o calor específico do ferro? Tem. Tem. 0,11. 0,11. Agora, olha onde está o segredo aqui. Vezes. Abre parênteses. Isso aqui é temperatura final menos inicial, né? Tem a temperatura final? Não. Não tem. Então, vou deixar o símbolozinho bonito. Menos. Tem a temperatura inicial? 0. 0. 0. Ok. Agora, preste bastante atenção nessa. Tenho certeza que vocês não conseguiram fazer essa. Quando chegou aqui, você vai resolver assim, ó. 1.100 é igual. Vamos reduzir esses dois números. 100 vezes 0,11 dá quanto? Se você fizer, vai dar 11. Vai dar 11. Vezes. Reduzimos esses dois caras aqui, ó. Reduzimos esses dois caras. Vezes. A variação. A temperatura final. Menos 0. Agora, entenderam o que a gente fez antes? A gente só reduziu. Entenderam? A gente só reduziu esses dois caras aqui, ó. E repetimos isso aqui. Tá? Conseguiu observar aqui, ó. Multiplicamos esses dois. Mas ainda ficou isso aqui. Ok? Agora, vou mudar até de cor aqui, que essa é importante. Esse 11. Esse 11. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui também. Ótimo. Mesma forma. Esse 11. Tá multiplicando esse cara. E tá multiplicando esse cara aqui. Então, tá multiplicando esses dois. Vai ficar assim, ó. 1100 é igual a 11 vezes temperatura final. É 11 vezes temperatura final. Agora, 11 vezes 0. Tá 0. Então, menos 0. Então, a temperatura final é 11. Tá? 11 vezes temperatura final, menos 0. Só tirei os parênteses. E tentei acabar com a multiplicação. Agora, o que eu faço nesse caso aqui, ó. 1100. Esse 0 que tá aqui, ó, pessoal. Eu vou trazer ele pro lado de cá do sinal de volta. Quando eu trago qualquer número pro outro lado do sinal de volta, o que acontece com o sinal? Muda. Ele muda. Ele é negativo aqui. Então, ele vai passar pra cá. Positivo. Igual a 11 vezes a temperatura final. Vai tirar o 0. Dá, dá. Por que o senhor tá explicando assim parcialmente? Que daqui a pouco isso aqui vai ser um número. Tem uma questão na frente que é um número maior que 1, né? Agora, dá pra tirar o 0? Vamos tirar o 0 aí. Senão, nossa colega vai ter um treco. 1100. Tirei o 0. É igual a 11 vezes a temperatura final. E agora? Pela regra da matemática, Quem tá multiplicando, passa dividindo. Observe que quem tá multiplicando é esse cara aqui. Então, é ele quem vai pra baixo pra dividir esse camarada aqui. 1.100. A temperatura final é a divisão desses dois camaradas. Temperatura final é igual. 1.100 divididos por 11. Fechou, hein? 100. 100 o quê? Graus. 100 graus Celsius. Vamos criar o número 3. Um forno de micro-ondas fornece 100 calorias por segundo. Então, a questão número 3. Diz assim, ó. Que o forno fornece 100 calorias por segundo. Isso é o meu fluxo de calor, né? Fluxo de calor é igual a 100 calorias por segundo. Durante 50 segundos. Certo? Então, o que que é o durante 50 segundos? É o tempo. O tempo. A variação do tempo que eu tenho pra aquecimento. O tempo que eu tenho pra aquecimento é 50 segundos. Para 200 gramas de água. O que que é a 200 gramas? É a massa. 200 gramas. Que está inicialmente a 30 graus Celsius. Aqui o professor não colocou Celsius, mas é 30 graus Celsius. Então, temperatura inicial é de 30 graus Celsius. Calor sensível da água é de 1 caloria por grama Celsius. Considerando que toda a energia fornecida pelo forno é usada para aquecimento da água, qual é a temperatura final? Então, qual é a temperatura final da água? Então, ele diz ali, lembre-se da formação, da variação da temperatura. Tá? Se você conseguiu fazer a número 3, a número 2, perdão. Se você conseguiu fazer a número 2, a número 3 vai ficar mais ou menos da mesma forma. Só que, na número 3, você tem um tal de fluxo de calor. Vamos ver aqui e vamos lembrar da fórmula do fluxo de calor. Então, fluxo de calor é igual à quantidade de energia divididas pela variação do tempo. Agora, vamos substituir. Você tem o fluxo de calor? Tem. É 100. Igual, você tem a quantidade de energia? Não, né? Não tem. Não tem. Não tem a quantidade de energia. Agora, você tem o tempo de aquecimento? Tem. É 50. 50 segundos. O que eu faço aqui, professor? Aqui eu multiplico esse cara por esse de baixo. Quando eu multiplicar esses dois aqui, vai dar o resultado do decima. Tá? Então, 100 vezes 50, eu tenho que a quantidade de energia é de 5.000. Opa, não é aqui, não. 5.000 calorias. Bom, professor, terminou aí a conta? Não terminou, pessoal. Porque está perguntando qual é a temperatura final desse fórmula. Se vai variar a temperatura, qual é a fórmula que eu uso? Queimacete. Queimacete. Então, a fórmula que você não deve esquecer. que é igual a M vezes C, vezes variação da temperatura. Vamos substituir os dados, então. Vamos escrever ela de um jeito mais bonitinho. Vamos escrever assim, ó. Que é igual a M vezes C, vezes... Abri para aí. Vou parênteses. Temperatura final, menos a inicial. Agora, quem é a quantidade de energia que nós achamos? 100. Não. Achamos que é 5.000. A gente tinha que dividir por 5.000. Igual. Qual é a massa? Tem. 200 gramas. 200 gramas. Vezes. Qual é o calor específico? Uma caloria. Uma caloria. Vezes. Quem é o calor... O calor, perdão. A temperatura final? Não tem. Não tem. Então, temperatura final fica o simbolozinho ainda. Menos. Quem é a temperatura inicial? 30 graus Celsius. É 30 graus Celsius. Ótimo. Novamente, vou ter que diminuir essa quantidade de números. Vamos fazendo por partes. Então, 5.000 é igual a 200 vezes 1. 200. Vamos repetir o restante. Vezes. Temperatura final, menos 30. Beleza. Reduzimos um termo ali. Agora, o que eu faço? O que eu faço, Tô? Isso. Muito bem. Vou multiplicar esse T200 aqui por esse cara e esse T200 por esse cara aqui. Então, vamos ver como é que fica. 5.000 é igual a 200 vezes delta... Teta. Teta final. Fica 200 vezes teta final. Agora, 200 vezes 30. Então, isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo, vezes esse cara aqui é negativo. Vai ficar menos 6.000. E agora, o que eu faço? Ah, professor, agora eu posso trazer esse 6.000 daqui. Posso trazer para cá. Só que quando eu trazer ele para cá, o sinal dele vai mudar, né? Então, vai ficar assim, ó. 5.000. O cara que está vindo lá que é negativo vai ficar positivo. Mais 6.000 é igual a 200 vezes temperatura final, teta F. Agora, 5.000 mais 6.000, 11.000 é igual a 200 vezes teta F. Quem está multiplicando, passa dividindo. Muito bem. Teta F é igual a 11.000 divididos por 200. O que eu posso fazer aqui, professor? Posso cortar o zero? Pode cortar o zero. Cortou um zero de cima, cortou um zero de baixo. Cortou um zero de cima, cortou um zero de baixo. Ficou 110 divididos por 2. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar que a temperatura final vai ser de 55 graus Celsius. Ah, é só. Essa senhora. Questão número 4. Questão número 4 diz assim. Então, novamente, vou colocar aqui quais são as nossas informações. Diz assim. Para que uma pedra de gelo de 4 quilos... Opa, 4 quilos é massa, né? Então, a massa é 4 quilos. Para você que está ligado na nossa aula aí, você sabe que quilos não entram dentro da fórmula. Só gramas. Quantas gramas tem 4 quilos? 4.000. 4.000 gramas. 4.000 gramas. Tá? 4.000 gramas. Agora, diz lá que o calor latente de fusão do gelo é de 80... 80 calorias por grama. Cuidado que não tem grau Celsius aqui, né? Não tem variação de temperatura. Inicialmente, a zero grau se transforma em água a zero grau. É necessário fornecer a ela uma quantidade de calor igual a quantas calorias. Então, quer saber qual é a energia transferida para essa água para apenas ela descongelar. Tá? Tem variação de temperatura aí? Não. Não, né? Não. Sai de zero grau para ficar em zero grau. Não. A única coisa que muda é o estado físico. Porque ali está dizendo que ela é uma pedra de gelo e você quer que ela vire água. Ela vai no estado de março e nem outro pé. Isso. Então, ela vai mudar o estado da matéria. A fórmula que você usa nesse caso... Que é mole. Que é mole? É essa, né? É essa. Eu aceito que é mole. Meu Deus. Então, olha só. Q é igual a M vezes L. A quantidade de energia é o que eu estou procurando. A massa é 4.000 vezes 80. A quantidade de energia é igual a 4.000 vezes 80. 320. Você achou 320.000, né? 1.000, né? 1.000. 320.000. 320.000 calorias. Tá? Então, número 5. Diz que a massa é de 0,8 quilos. Quilos cabem na nossa fórmula? Não, né? Então, eu tenho que transformar para gramas. Quantas gramas tem 0,8 quilos? Ah, professor, não tem nem 1 quilo. Então, tem apenas 800 gramas. Apenas 800 gramas. Uma massa de 0,8 quilogramas de água é aquecida em recipiente durante 30 segundos. O que é o 30 segundos, professor? É o tempo. 30 segundos. Vamos colocar aqui que é o calor final, né? Vamos colocar aqui que é o calor final. 20 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius, ao calcular a potência média de aquecimento, ao calcular a potência média de aquecimento fornecida à massa de água, é possível encontrar quantos watts? Então, quer saber a potência do aparelho, tá? Tem variação de temperatura? Não. Tem. Tem ou não tem? Não. Tem porque afinal é... Tem, né? Diz que aqueceu. Se aqueceu, é porque teve variação de temperatura. Então, qual é a fórmula, cara? Queimacete. 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 Isso. Então, a fórmula. Nós vamos ocupar duas fórmulas nessa. A primeira delas é o queimacete. Vezes variação da temperatura. E por último, nós vamos ocupar... Vamos fazer aqui do ladinho. Vamos calcular a potência térmica desse aparelho, conforme está pedindo ali. Então, vamos substituir lá. Quantidade de energia? Não tenho. A massa? Eu tenho? Não. 800 gramas. Vezes. Qual é o calor específico? 1. Vezes. Qual é a variação de temperatura? O exercício diz que aqueceu em 20 graus Celsius. Não traz qual é a temperatura inicial. Então, presume-se que era zero. Ou que 20 graus era a variação já completa. Então, nós tínhamos lá, ó, 20 graus. Aí, quantidade de energia é igual a 800 vezes 1? 800. Ainda temos 800 vezes o 20. Quantidade de energia é igual a 800 vezes 20? 16 mil. 16 mil. 16 mil o quê? Calorias. Agora, pessoal, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Sabe por quê? Nós sabemos... Vou apagar aqui, ó. Nós sabemos... Que a potência é medida em watts. O tempo é medida em segundos. E a quantidade de energia na potência térmica é medida em joules. Ou seja, eu não posso jogar esses 16 mil. Tá? Como é que eu faço para transformar a caloria em joules? Vezes 4,2. Agora sim. Para transformar em joules, eu vou fazer esse valor vezes 4,2. Vamos arredondar, né? 16 mil vezes 4,2. 67 mil e 200. Você achou que dá 67 mil e 200 joules. Tá? Agora você pode jogar para aquela fórmula da potência? Agora eu posso. Agora eu posso jogar para a fórmula da potência. Então vamos repetir, ó. A potência é igual... Quantidade de energia envolvida? 67 mil e 200. Divididos pelo tempo do aquecimento. Qual é o tempo do aquecimento? O tempo do aquecimento é 30 segundos. 30 segundos. Potência é igual... 67 mil divididos por 30. Você achou lá? 2.240. 2.240. O quê? Podentes. Watts? Watts. Isso, Watts. Isso assim, ó. Lembra que a potência térmica, assim como a elétrica, também é medida em watts. Tá bom? Eu falo watts. 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 Que faz referência ao inventor da máquina térmica, o James Watts. Rolando. James Watts. Próxima. Questão número 6. A questão número 6 é um pouquinho mais tranquila. Um pouquinho. Diz assim. Colocam-se 800 gramas de gelo. Então a questão número 6 diz que a massa é de 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius no interior de um forno de microondas. De potência 1400 gramas de gelo a 0 graus Celsius no interior de um forno de água. Então note que não vai ter variação de temperatura também. Eu só quero descongelar aquela água. A 0 graus. Dados que o calor latente da água é de 80 calorias por grama. Admitindo-se que toda a energia fornecida pelo forno será absorvida pelo gelo, devemos programá-lo para funcionar durante quantos minutos? Então eu quero saber quanto tempo esse forno tem que ficar ligado. Tem variação de temperatura aí? Não. Tem variação de estado físico da matéria? Tem. Então é que mole, né? Que mole. Mas eu também não conheço quanta energia vai estar envolvida. Não sei a variação da temperatura, né? Eu quero saber a variação do tempo. Então qual é a fórmula que eu uso nessa questão? A fórmula que eu uso. Primeiro, que mole. Agora, que é igual, qual é a massa? 800 gramas. Vezes, qual é o calor latente? 80. Que é igual, 800 vezes 80? 64 mil. 64 mil. 64 mil o quê? Gramo? Não, a quantidade é de calor. Não, a quantidade é de calor. Calorias. 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 Muito bem. Terminou aí a conta, professor? Não terminou. Não, não. Porque aqui eu tenho a quantidade de calor que está envolvido. Mas eu quero saber, com base na potência, na energia que eu tenho. Eu quero saber quanto tempo esse camarada vai ter que ficar dentro do forno. Quanto tempo eu tenho que programar esse forno. Eu posso jogar direto para a fórmula lá, essas 64 mil calorias? Não. Não. Tem que transformar em joules. Como é que eu posso transformar em joules? Vezes 4,2. Vezes 4,2. Então, 64 mil vezes 4,2. 268 mil e 200. 268 mil e 200. 800? 800? Vamos conferir aqui. E 800? E 800? Agora eu posso jogar. Olha só. Tem a potência do aparelho? Tem. 1400 watts. 1400 watts. Igual. Tem a energia envolvida? Tem. Tenho. Esse vai ter o número ali. Olha só. 268 mil e 800 joules. Vou colocar o simbolozinho aqui, tá? Joules. Vamos arrumar esse joules. Divididos pelo tempo. Quem que eu faço aqui, professor? Fiz. Faz vezes. Muito bem. Faço esse camarada aqui, vezes esse camarada aqui. Então, vai ficar 1400 vezes delta T é igual a 268 V e 800. Vou colocar um vezes aqui, pessoal. Para você não se confundir o que é vírgula e o que é número. Agora, quem está multiplicando, passa dividindo. Note que quem está multiplicando é esse camarada aqui, ó. Então, é ele quem vai para baixo para dividir. Ficou 268 mil e 800 divididos por 1.400. Delta T é igual a 192. 192 o quê? Qual é a quantidade de tempo? Qual é a unidade de quantidade de tempo? Segundos. Beleza. Só que o exercício, ele vai um pouquinho mais longe. Ele diz para você... Ele diz para você quantos minutos esse aparelho vai ficar ligado. Como é que eu posso transformar segundos em minutos? Não, eu divido por 60. Divido por 60, hein? Porque um minuto tem 60 segundos. Se eu fizer a divisão de 192 segundos por 60, vai dar em torno de 3,2 minutos. Seria 2 segundos aí? Não, seria 1... Não seriam 2 segundos, não. 1 segundos. Seria 0,2 minutos. Ok? É, sempre que você quiser transformar em quilo, alguma coisa em quilo, você divide por mil. Quero transformar gramas em quilogramas. Divido por mil. Quero transformar joules em quilojoules. Divido por mil. Colocou quilo, colocou o K na frente, divido por mil. Tá? Quer transformar para unidade base? Quer tirar do quilo, trazer para o... Ao invés de quilo calorias, trazer para calorias, aí faz o contrário. Faz o contrário. Aí faz vezes mil. Tá bom? Um. Questão número 7. Questão número 7 diz assim. Então, assim, ó. Calcule o calor específico sensível do estanho. Pedindo o Cezinho. O estanho, que é o metal, né? Sabendo que foram necessários 420 joules. Olha só. Isso que foram. Tem que transformar. Isso mesmo. Tem que transformar. 420 joules para elevar 22 graus Celsius a sua temperatura. Então, a variação da temperatura é igual a 22 graus Celsius. A sua temperatura é de 50 gramas de estanho. Massa é igual a 50 gramas. Ok? Qual fórmula eu vou usar, professor? Tem variação de temperatura? Tem. Tem. Qual a fórmula que eu uso? Queimar C. Queimar C. Fórmula. Q é igual a M vezes C vezes variação da temperatura. Vamos substituir, então. Tem o quê? Tem o quê? Posso jogar aquele 420 aqui? Pode. Não. Por que eu não posso? Porque aqui ele está em joules. E na nossa fórmula só cabem calorias. Como é que eu faço para transformar joules em calorias? Nesse caso, eu vou dividir por 4,2. Que vai dar o total de 100 calorias. Ok? Então, os 100 calorias podem vir para cá. 100 é igual. Qual é a massa? 50 gramas. 50 gramas. Vezes. Qual é o calor específico? Não sei. Estou procurando esse cara. Vezes. Qual é a variação de temperatura? 22. 100 é igual. 50. Posso fazer assim, professor? Posso escrever e jogar esse C lá no final? Pode. É melhor. Para ficar mais fácil para você. A gente só jogou o C lá para o final do nosso cálculo. Então, 100 é igual. 50 vezes 22. Ficou 1100. Ainda vezes, esse é C. Que é o calor específico. Agora, regrinha. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então, C é igual a 100 divididos por 1100. Ah, professor, mas vai ficar um número menor do que 1. Não faz mal, pessoal. Não faz mal. Se eu cortar um zero aqui de cima, corta um zero de baixo. Se eu cortar um zero de cima, corta um zero de baixo. Se você fez esta conta corretamente, deu 0,45. Não. Faça 1 divididos por 11. 1 divididos por 11. 1 divididos por 11. 0,09. Deu 0,09. Qual que é a unidade? 0,9 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa, professor? Lembra que o estênio é um metal, né? É fácil esquentar o metal? É, né? Metal é o material mais fácil de esquentar, gente. Se você, inclusive, encostar no pé da mesa, que é metal, daqui a pouco ele começa a aquecer. Então, você não precisa de muita energia para fazer variar a temperatura. Por isso que os metais têm um calor específico assim, ó, menor do que 1. Tá? É muito comum. Quer dizer que eu tenho que jogar 0,09 calorias para esquentar um grama desse metal, desse estânico. Diga. Se faz na prova, coloca 0,09 calorias e não coloca o resto do horário. É que na prova você vai só assinar lá, né? Ah, é bom. Vai ter que fazer a conta. Pra você saber a resposta. Essa é a questão número 7. Vamos fazer só mais uma e aí a gente para pra você anotar aí o que você acha interessante. Questão número 8. Até porque senão, como o professor está filmando, cansa a minha beleza, sabe gente? Cansa a beleza. É a semana que vem a prova, já. Não. Ah, a semana que vem. Questão número 8. Questão número 8 diz assim, ó. Calcule o calor específico, então calcule o calor específico, dê um objeto com massa de 3,2 quilos, 3,2 quilogramas. Já posso transformar aqui, hein, professor? Já posso transformar, porque nenhuma fórmula que a gente trabalhou entram quilos, né? Então posso transformar em gramas. Vai dar 3.200 gramas. Só colocar zero, pode saber? Só adicionar zero? Só adicionar zero. Faz vezes mil. Faz vezes mil. Se fizer vezes mil, vai colocar mais 3 casas depois da vírgula, né? Agora, diz que o fluxo térmico, olha só, diz que o fluxo térmico é de 98 calorias por segundo. Que é aquecido durante 120 segundos. Meu Deus. Meu Deus. Durante 120 segundos. A 20 graus Celsius. Então, a variação da temperatura é 20 graus Celsius. Tiramos apenas os nossos dados, né? Apenas os nossos dados. Qual fórmula eu vou usar aqui, professor? Qual fórmula eu vou usar? Fórmula. Fluxo térmico. Primeiro, a fórmula do fluxo térmico. Q dividido por delta T. Quem é o fluxo térmico? 98. Igual. Quem é a quantidade de energia? Não sei. Qual é o tempo? 120 segundos. O que eu faço nesse caso? Multiplico esses dois aqui. Para saber o valor de cima. Quantidade de energia é igual a 98 vezes 120. Quantidade de energia é igual a 98 vezes 120. 11.760 calorias, né? Calorias. 11.760 calorias. Terminou aí, professor? Terminou. Agora eu posso jogar no quimacete. Para saber qual é o calor específico. Vamos subir isso aqui. Quimacete aqui, ó. Quimacete aqui, ó. Quimacete igual a M vezes C, vezes variação da temperatura. Vamos substituir. 11.760 é igual. Qual é a massa? 3.200. 3.200. Vezes. Quem é o calor específico? Ah, não, professor. Não sei. Não sei, né? Você está perguntando isso. Sabe. Vezes. Qual é a variação? É 20. Vamos jogar esse C lá para o final? Vamos. Então, 11.760 é igual a 3.200 vezes 20 e vezes o C. 64 mil. 11.760 é igual, fazendo isso aqui, fechou em quanto? 64 mil. 64 mil. Ainda vezes C, vezes o calor específico. Mais uma vez. Calor específico é igual, quem está multiplicando é quem passa para baixo, fazendo a divisão. Então, 64 vai para baixo. E 11.760, ensino. Quantidade, calor específico é igual a 5,44. Se você fizer essa divisão corretamente, vai dar 0,18 calorias por grama grau 7. E aí, moçada, a questão número 9. A questão número 9 é mais fácil. Diz assim, então, questão número 9. Calcule a capacidade térmica. Lembra lá da primeira fórmula, o Cezão. Calcule a capacidade térmica de uma garrafa que possui 54 calorias. 54 calorias. No seu interior, há uma temperatura de 30 graus Celsius. Capacidade térmica. Isso. Esta conta aqui você já fez em sala, né? Já fez ela em sala. Então, qual era a fórmula? Fórmula. Fórmula. Capacidade térmica é igual a quantidade de energia divididos pela variação da temperatura. Substituindo, Cezão é igual a quantidade de energia. 54. Divididos por 30. Capacidade térmica é igual a 54 divididos por 30. 1,8. 1,18. 8, 8. É a fórmula de 18 foi errado. 1,8. Vamos conferir aqui. 1,8. 1,8. 1,8. Caloria por grau Celsius. Notem, pessoal, que aqui nós não temos o grama, né? Nós não temos o grama. E a última? A última diz assim, ó. Número 10. Número 10 diz assim. 10. Calcule o calor latente. Então o que ele está pedindo para você? Calcular o calor latente. Calor latente é o L maiúsculo. De um corpo com massa de 6 gramas. E calor recebido de 220 calorias. Qual fórmula você usa aqui? O L... Que mole, né? Que mole, que mole. Não tem variação de temperatura, então a fórmula é o que mole. Substituindo o que? 220 igual... O M... C, C... É 6, né? 6. Vezes o L. Vezes o calor latente. Quem está multiplicando, passa dividindo. Então o 6 é quem vai para baixo. E o 220 fica para ser dividido. Calor latente é igual a 220 divididos por 6. 36,66. Então fechou lá em 36,66. Olha só a unidade, pessoal. Presta atenção na unidade. É caloria por grama. Não tem... Opa! Não tem... Caloria por grama. Não tem temperatura envolvida, então não tem variação de temperatura envolvida também. Caloria por grama. Tchau, tchau 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 Tchau